E aí galera, beleza? Martins aqui Dá like! É sério, dá like por favor Bora pro vídeo! Ah, vamos nessa! Tô com fome! Eu preciso de comer, pô! Vamos saber então como é que fica o tempo no fim de semana? Aqui da chuva, hein? Já é capimco hoje! Aqui choveu e relampagou Aqui tá chovendo e repanguelejando Aqui relampiou e agalou tudo Onde é que eu tô? O que é isso? Demência Ô mulher Muito bom! Parabéns! E o seu cocô? Obrigado! Fechou! VINGADORES! Avante! Os Vingadores Segunda Já avisei que vai dar merda isso Não! Não meu f... Filho do cabocubu! Pelo amor de Deus! Gente! Eu vou voltar com o meu ex! É menina! Mas ele mudou! Aham! Ele mudou! Ele disse que vai ficar comigo! Sim! Ele me deu um bombom! Eu quero! Ele mudou! Você quer brincar na neve? Não tem que ser com um boneco! Eu quero dormir! Eu fiz vestibular! Ficou cansado! A gente vai mais grau! Tudo bem! Meu Deus do céu! Como é impressionante, cara! Como vocês tentam me derrubar, cara! É impressionante! Vai lá, misgra... Meu Deus! Mas que demora! É só isso! É! Vai te lascar! O chão não tá muito duro não, porque... Porque eles escavou, né? A parte de cima que tava dura, a parte de baixo tá mais mole. Só que precisava de vocês arrumar um ajudante aí, bando no enxadão aí... Eu não quero! E a praia do dia é... Se você não pode ajudar, atrapalhe! O importante é participar! Ele deve tá aí, mofo nessa hora. É, realmente! Nononononono... Tudo errado! E mano, eu pedi um suco aqui no churrasquinho Aí vai botar o suco O suco não sai, mano Você parece burro Pega um pitbull, que ele cuida da casa Mano, mal faz Como é que nós tá tranquilo com a vida, graças a Deus Pitbull cuida da casa Se elas tiverem bom caráter, mas forem feias O que adianta? Bom, isso é só uma hipótese, né? Se elas tiverem bom caráter Eu sei, eu sei Não há nenhuma mulher de bom caráter Vai, teia Para o alto e avante, teia Cadê o macaco? Cadê o macaco? Macaco! Macaco! Meu nome é Barry A Eu sou o homem mais rápido do mundo Eu vi a cena toda Olhei pra sua ca... Olha, viu pai? Um objeto plano girando parece redondo Você não é gorda Você só tá girando É, que engraçado Isso que você adotava O maluco é brabo É jornalista também Espera aí Jornalista de música do Estadão, ele foi E a lista Que lista? De quem te perguntou Bem feito Bem feito Bem feito Saúde Aos inteligentes Meu desprezo aos burros Meu desprezo Aos burros Saúde Aos inteligentes Tá como ele tá no tempo da copa Olha como ele vai 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 O que você está fazendo no pão? O que você está fazendo no pão? Você sabe que você não deveria estar lá Roubeu a galinha Eu sou condenado A dois anos de prisão Adeus Tô na vista Dei Vecial Vou roubar um urubu Cheiro de pneu queimado Aburado Vem uma garota bonita entrar Eu vou tentar um pouco da minha mágica Sabe como é que é Ela não vai fazer a garota desaparecer Falta luz E tava lendo livro No escuro Lê como? Com a lantena? Fique a bolacha Não quero não Não quero não Não quero não Faz aquele Eu não quero Não quero nós viver com nós lá Não, não quero Vamos namorar Animalzinho que tira o mel da flor É o beija-flor Tite, acerta o cheirador Não, não, não Não, não Você tá bonito aí Hã? Quer namorar comigo? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu tô te zoando Nossa, que mico que eu tô pagando aqui O que tá acontecendo aqui, véi? Duas horas depois O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Bora, filho! Biu! Bora, bora! Biu! Biu! Fim do Biu, ali é a mulher do Biu Bora, fim do Biu! Santa mãe do céu Consciência, senhor Sim O que aconteceria se, por um motivo desconhecido Alguém conseguisse alcançar 0% de sua capacidade cerebral? A 0%? Isso Impossível O miserável é o burro A vida de telecom não é muito fácil não O cliente avisou que os megas não estavam batendo Você chega, vó O caba chumou os cabos Ela não cai mais a internet Além de sedutor, carinhoso e gostosão Se liga, mulherada, porque eu sou um leão Essa é a que é a pegada do leão Um demônio A gente tem que entrar na onda deles Estar ou estar E você sabe disso Go into the flow Go into the flow Por que foi? Não entendi nada Nem eu também Se a vida te der um limão Faça uma limonada Se a vida te der uma banana Faça uma bananada Se a vida te der um corpo Dê uma pegada Se a vida te der um mamão Nada, eu me li Eu entendi a referência Muito bem, jubileu Olha a sua janta Milho? Isso é pra passarinho Ué? Ai, ai Calma aí Tô almoçando, amor Ai, papai De lascar O que tá acontecendo? Estão começando a chegar E eu não consigo impedir A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior E é um fracassado Pronto Ninguém usa a TV aqui mais em casa Porque o gato gosta de ver tutoriais De como caçar com o Tom Gente, é inacreditável Tô com fome Eu preciso de comer, pô Como é que tu faz pra chegar, hein, mulher? Não sei Chega pra ela e fala assim Olha só, já tô te olhando mó tempão Poderia falar coisa bonita pra você Pergunta o nome dela, é claro Você resume tudo e fala Te quero Alguns momentos depois Seu nome? Letícia Letícia, prazer Meu nome é André Olha só Letícia, está no meio do carnaval Você está com as suas amigas Poderia falar coisa bonita pra você Pra te impressionar, mas você é direto Letícia, te quero Muito bom Parabéns E o seu cocô Obrigado Toma 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 Faz igual a ele, ó Fica completando a água do rio Que? Completa a água do rio Caramba Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Sopa de macaco Quatro em cima dele, Denilson prende a bola Quatro em cima dele Uma cena diferente na Copa do Mundo Um batalhão pra cima do Denilson Quero levar a vara Não, 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 pode errar Aaaaaahhhh HAHAHAHA I do the same thing I told you that I never would Told you I'd change even when I knew I never could Eu sou Optimus Prime Chamando todos os Autobots Transformers Nesta quinta E esse vício aí? Tá pegado, né? Tá pegado Só que eu percebi um negocinho aí O quê? Sabe o quê que tu tá fazendo aí? Um banheiro aqui O que a gente tá fazendo aqui? Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Ei! Bungo! Isso aqui é um aviso pra você Que pra namorar comigo Você tem que gostar dos mais dois lados O feio e o horrível Muito feio Tá pegando eu? Você não tá filmando minha cabeça, Alec? Filma, você não tá aparecendo eu, Alec? Filma, eu, Alec? Sua linguiça tá boa, hein? Quê? Gostei dessa linguiça, mano Deixa eu pegar um pouquinho aqui Alguém pode me explicar que história é essa? Ele é Linguiçã, hein, mano? Yo, Uro! Como ele fez isso? Eu não sei Tera aí! Tera aí! Licença, seu pai é padeiro? É NEC Junho? O tanto de sapato que tu tem da Nike As comissões tu da Nike Que eu te dou de presente Tu ainda bota? NEC Beleza, tá sabendo legal Nossa, que esquilo estranho Minha avó quer te conhecer Se ela tiver dinheiro O papaizinho tá aqui, papai Velha do iPhone Essa é a velha do iPhone É tênis nas Olimpíadas E o bate e rebate dos melhores do mundo Meu pai é pedreiro porque você tem a maior cara de tijolo Hum, vou te mostrar o buraco do tijolo Mas foi a história, homem Não, não, não Tu me estranho, né? Ó lá, ó Tudo no celular Ó, escondeu Vou te falar A outra aqui sentada no celular também Tijolo! Ó, vai tomar no teu Mais tarde Não querendo ser chato Aham Mas deixando vocês despertos Eu vi nos stories lá É, o colega abastecendo E vocês por mexer no celular Ninguém falou, não, oferecer Hum, parabéns, alguma coisa Não deixa relaxar, não Trô, eu não vou nem responder Essa mensagem da senhora Porque senão a senhora vai falar Eu tô mexendo no celular, viu? Olha aí, ó Tanto de sal Tá bom, tá bom de sal Tem matado de abete Vai me matar Ai, socorro, sai, ai Sai daqui, seu demônio Morre Socorro Ó, velho, opa aqui Que obra do demônio, velho Ó, opa aqui Chupilete, chupão Lá ele Lá ele A maldade tá de tudo nesse mundo Chupilete, chupão Ah, senhora não resiste É de arrastar pra cima Existe o método de você ganhar dinheiro Com esses robôs que trabalham Desejo de menina Exatamente, substituição sendo feita nesse momento Tanguinha 17 A copinha é maravilhosa, né? Os nomes mais exóticos Tanguinha Um detalhe, eu vim aqui no banco de reservas perguntar o porquê Tanguinha É de sério, porque o apelido do pai era calcinha Ai, ai, ai Meu Deus do céu, onde é que isso vai para? Pô, me fazer a entrega aqui, man Número 47 Mas eu acho que não tem ninguém em casa, não, cara Realmente Assim, eu acho Chamei aqui, ninguém me atendeu Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Pois é, olha quem eu peguei no meu caminho aqui O meu namorado O meu namorado, o que? O meu namorado O meu namorado Pô, esse marido da alma Pô, esse Eu sou seu namorado, o que? Eu tava na cara do meu colega um dia desse Aí eu beijei ele, do nada Isso só porque eu tava testando ele Mas eu daria fugir Pô, quer abrir pra mim aqui? Oi, meu chapa Boa noite Me dá uma brama aí, meu irmão Tá vendo? É, dou pro mal Quanto é? Quatro reais? Ei, cinco Você tá vindo pra todos eles, não? Passamos Fala com o Damhan Que Damhan Dam 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 Oita fedor da desgraça Música Ih, é porque tu tá me estranhando, hein, Ben? Música Você é maluco, hein? Você vai jogar uma vez, rapaz? Música 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 Tropa dos caramelos, treinado e capacitado Freder vai roubar meu carro Pedeu, pedeu Música Pico Lagartixa com cãibra É Quantidade de estrelas lá no céu? Uhum É o tanto que eu te amo Não tem nenhuma Tô triste, não tô feliz Samuel, tá fazendo o que aí, cara? Oi? Tá fazendo o que aí? A gente tá no ferrugem Música Tá tão engraçado hoje Mas ó, eu amo cachorro, mano, adoro cachorro Você tem? Não, tem um gato Música Não tem coisa pra te dar Você fica feio chorando Parece um serigueio É que você não viu minha irmã Música Por que eu fui lembrar que eu era feio? Música Música O Brasil é embaçado minha irmã Dei um cochilinho aqui O cara roubou um pedaço do meu bigode, rapaz Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão Vinícius tá ali Posso chamar ele pra mim, moça? Vinícius Acho que ele não tá ouvindo Vinícius Ai, não ouvi Peraí Ô Vinícius, vem até Sai fora, né? Ué, eu vi lá no sorteio que você ganhou 150 mil O quê? Sua fracas Música 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 Você é burro, cara? Que loucura Eu vou pra outra Alô Eu pedi pra elas segurarem aqui Que vocês pediram pra eu mandar aí no grupo Essa aqui, ó É a atual Que é a oficial E essa aqui que eu gosto mais Que é a mais antiga Aqui tem coragem O que é isso, velho? A camisa Ele já era, meu irmão O filho chamou o pai no quarto e falou assim Pai, tá cheio de mosquito aqui no meu quarto Aí o pai dele falou assim Apaga a luz que eles vão embora A menina apagou a luz Deu uns 10 minutos Voltou um vagalume Pai, vem cá Pai, apaguei a luz Mas eles voltaram com a lanterna Música Parou no SBT valendo 500 reais uma letra Letra I de amor Letra I de amor Que viagem é essa, velho? Eu acho que vai ser 3 a 1 Mas eu acho que vai pra pênalti Se o jogo vai ser 3 a 1 Vai pra pênalti De que jeito? Ai, que burra Tá zero pra ela Tem alguma tatuagem? Claro que não Você já viu Ferrari ter adesivo? Música 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 está em choque ligação para o batman o último tiro não foram é papapá 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 rarapapá oxe, olha avó 30 reais repara caril, meu Deus vai pra cá oxe, minha bolsa quer a dor olha essa bolsa tá fechada eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão velho vai teia vai teia vai teia o eu vou ligar o pisca pisca da árvore e você vê se tá funcionando tá funcionando tá mesmo direitinho não, tá não apagou aceita de novo tá ou não tá meu não tá tá não tá tá não ele parou você parece burro vê se tá ligado tá tá não tá tá na metade tá com mau contato demência valendo feitiço ossicidiliteia é feitiço epiderme MRDIPE epiderme U N E E N O P T R S T U V S T E Z A E N I O U O que é que significa esses nomes tudo aí, Zé? Medoim Se você não entendeu, nem eu também Sim, gente Os melhores vêm com surpresa E eu nem falo qual Porque eu quero Eu adoro Ah, YouTube Eu liguei aqui Ele não acende nada Também já apertei aqui e não acende nada Ele só acende aqui até mesmo, tá vendo? E o que é atrás, esse rabo, são esses Ele não tá funcionando É um CPU Não é possível! Não é possível! Não é possível! Adioca! Se liga, gata Acho que o MotaMota tá afim de você Eu gosto assim Muito cheirones A Aventura Selvagem Neste sábado A O 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 Ele é o melhor pirata que eu já vi É, é o que parece Vocês acreditam que tipo quando o gato olha fixo assim pra alguma coisa Quer dizer que tem alguma coisa a ver com o espírito ou sei lá Não Porque meu, eles já estão há um bom tempo assim Então tipo Um demônio Sim, aí você tirou onda hein Meteu o volante na bicha Sozinho Tem controle Olha aí ó O maluco é brabo Você fica reclamando sua vida Vai ser feliz gente, olha aí ó É fácil ser feliz mano Eita Cuidado com o radar hein Eu já tava achando um pouco Eu tava achando parecido com alguém Já tá inteiro de novo E o Cruzeiro chega com o William Jogou na área Wesley tenta bater Bate todo o esquisito E a bala vai longe do gol Marcelo tu não vai falar que tu me ama não Marcelo Marcelo fala que tu me ama agora É o código 546 Olha Marcelo O amor demonstra O amor demonstra Fala agora de que Amor I love you Amor I love you Aí os caras perguntam Ei menor Teu rato não foge não Como que o rato vai fugir meu irmão Com o pé no chão Ganhando calabresa Ovo Cuscui Portadela Preciga Comendo do bom e do melhor Põe aí Vê vim que pegou Que delicinha Já a carreira Ô povo Fala coreano aí Fala coreano aí Fala coreano aí Fala coreano aí What's your name? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Sopa de macaco Sopa sopa de macaco Sopa de macaco Sopa sopa Onde é que eu tô? Mais tarde Negativo 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 Dá um beijo então Eu vou te lamber A cabeça toda Complicou O que é 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 Na oitava série eu conheci, mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos da leitura O WhatsApp você acha que ele é o que? Nada a ver, irmão Eu não entendi esse final Nem eu também Como é que a vaca faz leite em pó? Ah, tipo, ela congela o leite e rala Eu entendi a referência Quando eu morro, parceiro, lá para uns 2500 anos para frente Eu quero um bagulho mais ou menos assim Uma pirâmide Ah, irmão, boa noite Você sabe onde é a Rua 7 de Abril? É, só se direto Poxa, tu gosta do Gustavo Lima, cara? Gosto Que é o autógrafo? Pode ser, querido Ele está aqui atrás, fala com ele aí Ainda não me chamam de grande Já carregou muita lenha no jumento? E quantas varas você levava? 200 varas Eu tentei me controlar Eu não posso pedir os grandes Ah, ah, desgraçada Ah, ah, desgraçada Ah, ah, ah De novo De novo De novo De novo Nunca beleiremo Nunca beleiremo Do dia inteiro Vida de abeliremo Bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou parar o algo antes Esse f*** do mundo Qual que é o melhor amigo do homem que se fala cachorro? Nunca é cachorro É Deus Se o cachorro fosse aprovado Ele entrava dentro da arca de Noé Ele foi recusado Porque o nome dele é cão Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei Eu só sei que eu caí da espaçonave Por que o crocodilo tirou o filho dele da escola? Porque ele repetiu Ô, Zé, me dá aí um negocinho, mano Me dá um negocinho, Zé Faz graça não Não dá aqui na minha mão aqui, mano Faz graça não, só O senhor não tem nenhum apelido? Tenho sim Algumas mulheres me chamam de mamar Não é verdade A dona Florinda chama ele de lombrida esticada Ali, aqui é o Brasil É o que você quer Vai Vai te lascar, f*** da f*** Não batemos em ninguém Joguemos o jogo tudinho Sempre jogando com lealdade Sem bater em ninguém E minha equipe tá de parabéns Porque nós jogamos o campeonato tudinho Não batemos em ninguém E eu desejo parabéns a minha equipe Que jogou com lealdade Não bateu em ninguém Perdeu de 13 a 1 Mas meu jogador foi leal Não bateu em ninguém Chega! Eu te amo, irmão, que tá Eu te amo, irmão, que tá Eu te amo, irmão, que tá Tá ficando doido Mas que é lombrida, comendo bosta Cê veio de onde? Salvador, agora Como é o nome da sua mina Que você conheceu ontem na internet? Lu E ela é de onde? Salvador E você veio encontrar com alguém aqui? Vem sim Como é o nome dela? Ariel Desculpa, eu não tô entendendo Tá tendo uma confusão aqui O nome dele é Ariel E o seu nome? Lu Luciano, né? Lu, Luciano Oxi, meu irmão Oxi, você que é a Lu? Luciano, né? Oxi Não, rapaz Ontem manda um coraçãozinho no WhatsApp Opa, velho, faz comigo não Bota uma foto pra não ter contato Que velho Mas você também Porque eu não confundi Porque você não quero uma mulher E vou resumir com duas palavras Para Vem Aí cê tá na Vila Madalena A namorada chega O que fazer, café? O que fazer? Samara, meu amor Me desce o nome que você nunca me deu Me mande uma carta Eu sou ladrão rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, trabalho mais não Eu sou gente, vem pra festa, eu sou gente Ei, ó, caiu aí antes, ei, caiu os preços hoje Tá tão engraçado hoje, tu tá com o patatis patatá enfiado no teu Para de achar que você sabe quem é o homem certo, porque eu imaginei uma coisa, Deus mandou outra totalmente diferente Uma boa história, homem Mas dos É um fracassante Eu vou mostrar pra vocês que nós não precisamos dos homens, esses trastes A minha torneira quebrou e eu comprei essa torneira aqui E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente se vira sozinha sem os homens Eu vou trocar a torneira agora, mas atenção, hein, fica assim Alguns momentos depois O que vocês estão achando da festa aí, rapaziada? É sensacional, a festa é Cara, tá maravilhoso Quantos você beijou hoje? Duas E você? Cinco E você? Cara, nós estamos em três ainda, mas... E você? Não, é sensacional Droga, é o sonho Droga de Deus, o que é isso que você está fazendo? Oh, a cachorra pegou seu pão Oh, meu Deus, meu Deus Três perguntas, você vai mais três Cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa Depois de noventa Sem Noventa e um Agora eu te pergunto Pensa de uma palavra aí, pequena e fala Qual que palavra? Caio Soleta Ela C-A-I Não, ela é L-A Agora eu te digo O planeta tem sistema de rotação e translação Eu tô botando a mão em você agora? Não Tô, sigo Eu sou poeta e não aprende a amar Lagartixa com câimbra Ai, 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 ai Tem dez reais aí? CI, bota aí na mesa Vamos apostar, vamos ganhar dinheiro Tu botou dez, eu botei dez Por enquanto tá tudo tranquilo Tu tinha dez reais Agor aqui, ó Eu coloquei dez Eu vou te dar 15, ganhou 5 reais Eu vou pegar os 20 e também ganhei 5 reais Ganhamos dinheiro Eu quero mandar um beijo Com o amor da minha vida Ela tá lá em casa Um beijo, Vitória, eu te amo Não tem mulher aqui Aqui tem muita, mas eu só gosto dela Você é da atriz bonita Vem nessa pegada, já tá safando Não, só minha mulher é bonita O maluco é brabo Cabela, ele não achou você bonita É eu Fica a pergunta aí, vem pra gente, acha que é um beijo Como é seu nome? Bruna Você acha ele bonita? Pacente Vitória, eu te amo Acertar essa garrafa lá dentro do carretidor, 10, 10 reais Quero ver, se tu acertar é porque tu não tá bêbado Ah não, olha só Quero ver, mano, acerta lá dentro do carretidor Tá aberto, tá aberto, vai Taca lá rapidão Ele, uma máquina, uma besta enjaulada Ó, experimenta um Dorito WhatsApp E aí? Não, não, tem gol de... Fala pros jovens aí Manda uma mensagem pros jovens aí do Brasil Aqui na câmera Jorge Fala pros jovens aí Jorge Tô te ouvindo, tá me ouvindo aí, Flaviano? Não, não tô te ouvindo Mas como é que tá me respondendo? Ah, é Tô com fome Projei aí, ó Chará do corte pra deixar na régua, rapaziadinha Ó o homem Pira aí Pira aí Você é maluco, Everton? Não é assim não Isso Pra vai em três passos que você não é feia Você só tá mal iluminada, tá bom? Tá vendo essa luz que eu tô usando? Ela não me deixa tão bonito assim Ela não me favorece É Agora, olha só isso daqui Essa luz, ela é perfe... Acabou de cair na pegadinha do Mario Games Imagens com o comandante Abilton Pois não, comandante Abilton? Da Atena, os marginais tão fugindo da polícia da Atena Agora não tem jeito Ai meu Deus Olha que coisa impressionante Os bandidos continuem em fuga Que barbaridade Que coisa impressionante Olha só Deixa eu filmar pra vocês aqui Olha Meus peixes Dentro de casa Olha lá Não é um homem Eu acometo Acho que eles tão querendo assistir televisão Né? Tá tudo desligado aqui Eu não vou assistir mesmo Sou o protetor das profundezas Mas olha o tanto, olha Dentro de casa O Ato Anel Sextou com S de cerveja Tá me enganando, meu? O que foi dessa vez, velho? Sextou com S de cerveja Desde quando você vê tem S, ó, boca aberta A tua não tem? A minha tem? Eu tomo mais qual? A... A... Vamo lá Traz do dia, galera Se você parar pra pensar Você vai pensar parado E aquele momento característico e tradicional, né? Da habilidade Com a festa também Mais atrás Ali da torcida E aqui tá começando a dar uma Gara... 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 Ai, ô, não tá Gara... Garaodinho Ai, é... Deixa eu ver Um pouquinho Não dei quando de falar Alô Tô vendendo esse produto aqui Pra quando o seu mulher chegar no bar Você correr e se esconder É mais ou menos assim O que é isso? 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 A... Ação também a plantonistas de hospitais E pessoal de padaria também Está bem, está bem Que está começando aí Não pode queimar a rosca, né? Como assim? Não entendi É, vamo lá, hein, pessoalzinho Tem prado errado aí, irmão A igreosidade do cara, ó Tem um parafuso pra conceitar o chinelo O bagulhinho em rosca Sem instrução, entra não Velocidade 5 na dança do creme Meus amigos, no meu Tik Tok Estou hoje aqui na linda cidade de Aixão Assistindo o jogo aqui, está de 1 a 0 Mas eu vou já jogar pra desinfatar esse jogo Eu sou bom de bola Ele, o homem, uma máquina Uma testa enjaulada Ai, ai Tô com fome, eu preciso de comer, pô Impossível Aí o cara guarda dinheiro pra tomar uma Quando o cara vai pegar, final de semana Olha, o satanás do rádio comeu o diabo do dinheiro Não, 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 não E agora, quem vai aceitar essa peste? Não enfia na goela Já era Bom dia Alô Oi, bom dia Bom dia Meu nome é Ireniza, falei no nome da Claro Por gentileza, Hélio de Araújo Eu era o Hélio de Araújo Agora meu nome é Jorge Alex Eu mudei de nome, porque esse nome aí já tava todo cagado O CETEF tava todo Não dava pra comprar mais nada Aí eu mudei de nome Meu nome agora é Jorge Alex E o da Hélio Meu CETEF é outro Mudei tudo, entendeu? Certo, os equipamentos Aí vocês tem que procurar Aí vocês tem que procurar por causa do Hélio, né? Entendeu? E no caso o senhor, porque o senhor que era eu Não, mas eu era ele Agora eu não respondo mais por ele, não Sim, trocou o nome, não os equipamentos É, mas aí só com ele Esse negócio é só com ele, entendeu? Aí como ele já era No caso o senhor Não, no caso eu era ele Agora eu não sou mais Não tem mais negócio de equipamento, entendeu? Então o senhor trocou o nome, não de pessoa Mas aí se eu troquei de nome De tudo que tá no meu nome Eu respondo por isso Mas não tá no meu nome Eu não respondo mais não, entendeu? Entendo, senhor Mas assim, o senhor trocou de nome Não de pessoa Você não conhece, aí? Você solta lá, não conhece Você não conhece? Não, era eu, cara Era eu, mas agora eu não sou mais Não adianta Mas publicamente que era um danete Estou na sua residência Ladrãozinho safado, né? É, é ladrão mesmo Safado mesmo Vai, irmão, quero ver Eu os dois, dois Vai, irmão Faz o nome Eu só queria curtir do jeito adolescente Quer dizer, ir a uma festa? As festas eram mais ou menos assim Mas com o tempo Ficaram assim Vai debochando Esse Cristo tá desconsiderando Todo de Robical O que é da vida? Servidor Servidor público Boa, rouba nóis Você? Garro Tardos Boa, que trampo da hora Tá tão engraçado hoje Tu tá com patati patatá Enfrado no teu Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda de Corsinha amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no coiceiro amarelo Chovendo aí, tá? Aqui tá chovendo Olha o relâmpago Gente, olha que bonitinho O patinho com os pintinhos Aquilo ali não é pintinho, não? Não, não, meu filho Patinho E o que é pintinho? De caminho Pelo amor de Deus Gente, eu engasguei comigo mesma Ciclope Vampira Pai Fera Prince Negra Noturno X-Men Evolution Sabe daqui, meu Sabe daqui, mano Sabe daqui Pra vacilar Vem lá, meu irmão Vem lá, vai doa Mais uma, vai doa Mais uma lá, vai Mais uma, vai doa Vai lá Vem 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 lá Tá saindo da jaula o moço Isso aqui sim Aqui nós constrói fibra Esse cara é louco Esse cara precisa de um psicólogo Ai, aqui é o Brasil Ele tem que ter mais segurado Cara, não mete a mão Isso Não tá, não tá Não tá na internet Se fode Mano, tem demência? Legal Magic Oh my god Oh my god Oh my god Simplesmente é se inscreverem e ó, meterem o dedo, mete o dedo que é pra nós ver o canal bombar mesmo É, tá bom Corra, 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 corra aqui viada, arruma um enxadão aí E, 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 corra aqui, esquece que a gente é pra lá, que, que, que é pra nós Ah, não, gente, olha que bonitinho, mesmo obrigada, ele trouxe minha ferida Desgraça Danilo, filha da mãe, a minha tá pra ué Vai pra onde? Da bola Quer dizer que o futebol é mais importante do que eu? Quantos anos você tem? 25 E o futebol? Uns 200, não sei Então, 1 a 0 pro futebol Alguma novela já parou o mundo que nem a Copa do Mundo parou? Não 3 a 0 pro futebol Você já deu algum passo pra gol? Não 3 a 0 pro futebol Então, quer dizer que você não me ama? 3 a 1, daqui a pouco eu falo O maluco é bravo Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui pra falar sobre isso aí Porque tomaram um chá de trombeta, hein, Boris Que isso, Boris? É um chá alucinógio Eu já tive trambose Nada a ver, irmão E quem que é trombose? Eu gostaria de dar um beijo no meu irmão Dá um beijo nele Isso é beijo? É beijo, meu irmão Ele é do Fluminense, eu sou da África Nós somos irmãos distantes Irmãos de sangue? De sangue Lá em São João I te vejo, perdão Nada do continente africano Pô, eu sou deira há 4 anos Eu tô há 24 Você nunca namorou na minha? Não Não? Não Ah, porque você não quis? Porque você... Não, foi por opção Ah, entendi Lá vem ela Apareceu Eita, cara Muito bom, parabéns Alguns momentos depois Como te amado? Eu sou de Rafaela Rafaela, como te amado? Raul Porque eu quero saber Caixão falou que não tinha namorado Mas... Eu quero que ele venha comprar um cordão de ouro pra mim aqui O Caixão tá com namorado atualmente? Tô Ah, pois manda um recado aí pra ele Do que você quer ganhar Ô, fulaninho de tal, que eu não posso dizer o nome que ele é casado Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu E ainda durante a reportagem A água começou a chegar no bairro A gente fica sem água sete dias Não tem condição da gente ficar sem água É verdade Sem água pra nada Nem pra lavar nada Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane Quê? E aí não tem condição, gente O pessoal fica perguntando Porque tem A.A.A. na tua moto E não é A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.B. Que ativa o meu barilhete! Que ativa o meu barilhete! Que ativa o meu barilhete! Virem de futuro, hein? Ai, 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 ai! Derrubar todas essas árvores do parque virar poeira! Ajuda o maluco que tá doente! Sai de casa e comer pra caralho! É 37 anos! Que bodybuilder! Você vai calar a boca ou não? Mas quem é esse senhor que tá fazendo escape? Tô na mão do que? Duleika! Cadê o café? Mas... Vou tocar meu porra pra vocês! O que você tá fazendo com esse animal? Nada! Eu perguntei ao cão! Música Ó como é que é no Rio de Janeiro! O Rio de Janeiro é assim ó! Se não deixar assim nego leva! Fácil! Ó cadeado na roda! Cadeado na canela no guidão! Na roda traseira pro poste! Meu Deus! Rio de Janeiro é assim! Olha eu! Um pessoal aqui do mutirão! Dá um tiozinho aí pra Siqueira! Aê! Volta contigo Siqueira! Posta a dança aí do menino! Vai! Dança aí! Vai! 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 Nada! Vai! É! Ai! Gente! O primeiro homem que passar na roleta vai ganhar um beijo meu! Eu juro! Vem pra cá pra tu ver! Miserinha! Aliás no segundo! O primeiro é muito corajoso! Vou te parando! Pode passar! Esse parece meu ex-namorado! AAAAAAAA! Tô com fome! Quero comer meu arroz e feijão! NÃO! 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 Tô fazendo o que? Hambúrguer moleque! Peguei a carne moída! Botei um beijo que tava nesse potinho aqui ó! Que minha mãe colocou! Acho que é disso aqui ó! Peguei... Caraca moleque! É chá! Tão moleque! BRON! BORON! 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 BRON! AHAHAHA! BORON! BORON! PUT! Zabudo ir na mio abomele mia! BORON! 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 Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Eu pedi que eu pedi. Foi bom, mas eu tenho que ir. Ah, melhor, não sei a minha parada. Eu não sei lá onde. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Eu sou o melhor. Se você não pensar com sua profissão, você é melhor. Não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas nem minha cabeça, eu sou o melhor. Maluca brabo. Messi ou CR7? CR7. Quem que é o CR7? Cristiano Gaú. Você tá ficando doido? Oi, cara, o que você tá fazendo aqui? Não acho que eu vou comer um torrismo. Ah, lanchando. Sim, sei. Primeiro, torrismo. Coisa cringe, né? Cortar torrismo. E aí, como é que você tá? Fritar torrismo. Isso que eu tô bebendo é monster. Sal no torrismo. Como é que eu tô... Diga, Alex, qual é a sua pergunta? Você é mimada? Sim. Me apaixonei. Você é mimada? Me apaixonei. Esse cara deve ser doido. Realmente. Abre o olho e fecha a boca, rápido. Abre o olho e fecha a boca. Como você é burro... Abre o olho e fecha a boca. Faz o olho e fecha a boca. Ele deve estar morto pessoal. Abre o olho e fecha o lado a Tsuby. Abre o olho e fecha o lado a Tsuby. Assofra... O que mais se surpreende? 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 O que mais se surpreende?